Teste seus conhecimentos sobre animais. Que animal é esse? Alce. Que animal é esse? Baleia. Que animal é esse? Camelo. Que animal é esse? Elefante. Que animal é esse? Gato. Que animal é esse? Hipopótamo. Que animal é esse? Jabuti. Jabuti. Que animal é esse? Jacaré. Que animal é esse? Lobo. Que animal é esse? Lobo. Lobo. Que animal é esse? Morcego. Que animal é esse? Ovelha Que animal é esse? Pinguim Que animal é esse? Tigre Que animal é esse? Vaca Vaca Ito A P Vaca Vaca Vaca